E aí fica aquele papo de que música não dá dinheiro. Isso, exatamente. É ou não é? Exatamente. E tá cheio de gente ganhando dinheiro com música. Tá. Então, às vezes, é você tá no lugar errado, você tá com o foco no lugar errado, nas coisas erradas, né? Você não tá se posicionando. E outra coisa interessante, o músico, desde o início, ele desenvolve uma habilidade que é a disciplina, né? De sentar, estudar. E aí, se o músico abrir a mente e usar essa disciplina pra enxergar essas outras possibilidades, é um negócio impressionante. Porque ele vai focar em outras coisas, vai focar, sei lá, num curso online, uma coisa diferente, né? Vai tentar monetizar isso de outras formas, né? Ou até valorizar as próprias aulas, né? Cobrar um pouco mais, saber, cobrar um pouco mais, pedir um pouco mais. E também educar o público, dizer, ó, isso aqui tem um valor, né? Inclusive, até educar as próprias cachês.